Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós, trabalhadores da Fundação Piratini, retomamos as atividades ontem após 11 dias fora do ar na TVE e na FM Cultura. Desde 19 de dezembro, estávamos afastados devido à votação na Assembleia Legislativa do pacote do governo, do projeto do governo que extingue a Fundação Piratini e outras oito fundações, aprovado na madrugada de 21 de dezembro. Na semana seguinte, o governo decretou o recesso dos servidores. Uma liminar concedida pela Justiça aos sindicatos dos jornalistas e dos radialistas impede a demissão imediata de mais de 200 servidores concursados. Agradecemos o apoio de telespectadores e ouvintes da FM Cultura durante esse processo. E o Canal aberto começa falando de IPTU. O conjunto de medidas anunciadas pelo prefeito Nelson Marquesan Jr. ao assumir o executivo da capital, inclui o desconto de 12% para pagamento do imposto até o dia 8 de fevereiro. E mesmo com o prolongamento do prazo para pagar o IPTU menor, alguns contribuintes tendem a optar pelo parcelamento, função aí da crise econômica. Quem fez o pagamento antecipado na regra anterior, ou seja, até ontem, poderia ter deixado para pagar o IPTU só no mês que vem e com o mesmo desconto. Tenho por hábito pagar sempre no início do ano, sempre pago. Com a nova determinação, o IPTU pode ser pago com desconto de 12% até o dia 8 de fevereiro. Eu vi que poderia ser até fevereiro. Aproveitou então? Até fevereiro vai aproveitar? Guardar um pouquinho de dinheiro. Mas em tempos de crise, o parcelamento ainda é uma opção bem-vinda. Eu acho que não compensa os 12% que eles propõem, né? E assim como os salários são parcelados, eu acho que é justo que a gente também parcele o pagamento. Coisa está difícil, né? Tem que ser parcelado. As guias de pagamento com o vencimento único em fevereiro não serão enviadas para o endereço dos contribuintes. Elas estão disponíveis na loja de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, na Travessa Mário Cinco Paus, no centro de Porto Alegre. Também é possível imprimir a guia pela internet com o CPF ou o CNPJ. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail atendimento fazenda.portoalegre.rs.gov.br ou pelo telefone 156. O custo do telefonema é de uma ligação local. Segundo a Fundação Jotúlio Vargas, em 2016, a inflação em Porto Alegre fechou acima da média nacional. O índice de preços ao consumidor ficou em 6,66%. No país foi de 6,18%. A capital gaúcha é a mais cara, inclusive, do que Rio de Janeiro e São Paulo. Os itens que mais pesaram foram shows musicais, passagens de ônibus urbano, planos de saúde e refeições em bares e restaurantes. As principais quedas foram nas tarifas de energia elétrica e nos preços da batata e tomate. E quem não aproveitou para quitar o IPVA com desconto maior em cota única, agora tem a opção de pagar o imposto em até três vezes. Mas atenção, para se habilitar ao parcelamento, o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até o próximo dia 31 de janeiro. Até o dia 2 de janeiro, mais de 980 mil proprietários pagaram o IPVA 2016, o que representa 27% do total de veículos. Luciano juntou os incentivos dados para bons motoristas e os oferecidos pelo governo e conseguiu um ótimo desconto. Foi 18%, eu acho que foi, no desconto. Foi tudo bem bom, bem legal. Mas outros motoristas não pretendem aproveitar os descontos. A gente recebe tudo parcelado. Salário parcelado, 13º parcelado. Como é que eu vou pagar o IPVA? Não tem como. Não, não vou aproveitar desconto. Vou pagar na data do vencimento mesmo. Então vale a pena pagar antes? Não, eu vou guardar para as férias. O prazo para pagar o IPVA com o maior desconto já acabou. Mas ainda é possível conseguir abatimento para quitar o imposto. De hoje até 31 de janeiro, é possível pagar o IPVA parcelado. A primeira parcela tem 3% de desconto. A segunda, que vence em fevereiro, 2%. E a última, com 1% de desconto, vence em março. A Secretaria da Fazenda espera que 20% do valor devido em IPVA será pago de forma parcelada até março. Sempre é um bom desconto, 3%, comparar com o dinheiro que está na poupança ganhando aí 0,5% ao mês, nem isso, né? Então ele aplica e tem um ganho de 3% no IPVA. Metade do valor arrecadado com o IPVA vai para as prefeituras. A outra fica com o governo do estado, que investe em educação e no pagamento dos servidores. A Secretaria da Fazenda esclarece que não manda boletos para pagamento. A quitação deve ser feita diretamente nos caixas eletrônicos, com a placa e o renavã do veículo. 67 mil residências em diversos municípios gaúchos seguem sem energia elétrica neste momento em razão do temporal que atingiu o estado na madrugada de hoje. Ventanias, chuvas fortes e alagamentos atingiram principalmente as regiões sul, centro, litoral, norte, carbonífera e metropolitana. Em Porto Alegre, a queda de árvores danificou postes e prejudicou o trânsito de veículos e pedestres. Somente na capital foram registrados 4 mil pontos sem fornecimento de luz. Em Viamão, as chuvas provocaram inundações de casas. Muitas foram abandonadas pelos moradores. Olha aí, entrou a água aí, eu trabalho na construção civil e agora a minha casa está cheia d'água. Não sobra nada, geladeira, fogão, tudo cheio d'água aí. E agora, como é que eu fico? Eu estava dormindo, isso aí era uma hora da manhã. Quando eu vi, começou o temporal, né? E as luzes começaram a piscar. E aí, quando vimos, eu já saí na porta, a água começou a vir e veio lá de fora do portão e foi invadindo tudo. A gente teve que levantar, não teve, não deu chance. A estimativa é de que 500 famílias tenham sido atingidas, 340 apenas no bairro Augusta. Charqueadas, Santa Cruz do Sul e Embé também têm moradias danificadas. Na área de concessão da antiga AS Sul, 49 mil clientes estão sem luz esta manhã. Já na região da RGE, 12 mil clientes tiveram abastecimento suspenso, principalmente na região da Serra. Em Porto Alegre e região metropolitana, quarta-feira de tempo nublado, com chance de pancadas de chuva à tarde. Mínima de 24 e máxima de 35 graus na capital. Na região norte do estado, sol com muitas nuvens e pancadas de qualquer hora. Máxima de 31 graus em Caxias do Sul. No oeste, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Em Uruguaiana, máxima de 36. Na região central, nebulosidade variável, com chance de chuva à tarde. Máxima de 33 graus em Santa Cruz do Sul. E no sul do estado, sol alternando com pancadas de chuva. Em Bagé, máxima de 32 graus. Na noite desta terça-feira, na BR-153. Em Farropilha, na Serra, os funcionários do Hospital São Carlos pararam as atividades há uma semana, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela do 13º salário. Em Canguçu, na região sul, os trabalhadores estão com três folhas salariais atrasadas. Por isso, entraram em greve na última segunda-feira. E no Vale do Caí, a situação financeira do Hospital Monte Negro preocupa os moradores de pelo menos 14 municípios atendidos pela Casa de Saúde. A direção ameaça fechar as portas caso a Prefeitura e o Governo do Estado não paguem parte das dívidas que tem com a instituição. O hospital é privado, mas atende somente pelo SUS. Após restringir leitos na UTI e suspender serviços de especialidades no final do mês passado, a direção da unidade hospitalar afirma que se o Governo do Estado não pagar em janeiro pelo menos um mês dos recursos que estão em atraso, o hospital poderá suspender totalmente os atendimentos. Com isso, cerca de 170 mil pacientes da região do Vale do Caí ficarão sem atendimento. Nós precisamos pelo menos um mês, pelo menos que o Estado pague um mês, para nós poder dar o andamento, continuar comprando materiais e também pagar os profissionais médicos, que tem alguns que estão desde setembro para cá, que não recebem. Segundo a direção do hospital, a dívida do Estado é de cerca de 11 milhões. Uma parte seria dos repasses dos últimos dois meses, pagos pela metade. A outra é de uma dívida de cerca de 8 milhões. A Secretaria Estadual da Saúde confirma que estão abertos os valores dos meses de março, abril, maio e outubro, situação semelhante aos demais hospitais do Estado. A Secretaria ainda afirma que em 2016 foram repassados quase 40 milhões de reais para a instituição. A Prefeitura de Montenegro também estaria devendo cerca de 1 milhão de reais. Conforme o município, até o mês de setembro, o hospital recebeu quase 3 milhões. Os demais valores estariam empenhados. Porém, problemas na documentação impediram o repasse dos recursos. Na noite desta terça-feira, na BR-153, em Bagé, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 450 quilos de agrotóxicos contrabandeados. Durante ações, os policiais abordaram duas caminhonetes que seguiam pela rodovia. Ao fiscalizar os veículos, encontraram em um deles uma carga de agrotóxicos importados ilegalmente e constataram que o outro atuava como batedor. Os condutores foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Judiciária de Bagé. As temperaturas e chuvas. Esse é o cenário perfeito para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Em Passo Fundo, a equipe de agentes de combate às endemias aumentou a fiscalização. Eles visitam casas, lavagens de carro e até apartamentos. Reportagem da UPF TV, parceira lá no norte do estado. Muito se fala, nós da imprensa repercutimos bastante, os agentes fiscalizam, conversam, informam, mas ainda assim, encontramos pontos de risco na cidade. Nesta lavagem de carro, tonéis abertos com água parada dentro. Local ideal para a proliferação da larva do mosquito Aedes aegypti. Nestes casos, deve-se virar o reservatório e deixar a água escorrer. Nesta outra lavagem, caixa d'água coberta como tem que ser. Porém, a terra no fundo deixa a água suja, o que faz disso um facilitador a mais para o mosquito, mesmo com o lugar tampado. Com os pneus, o Ítalo, que é o proprietário do lugar, fez furos para facilitar o escoamento da água parada. Mas nem sempre isso funciona. O ideal aqui é tirar os pneus do tempo. Dos pneus, eu estou tentando destinar eles, só que a gente não pode pôr no lixo da rua, né, que a gente diz. Aí a gente já vai providenciar para sair os pneus, né. E uma dificuldade que as agentes encontram quando se fala em dengue é no momento que elas chegam nos prédios. Casas, lavagens de carro, tudo bem, não tem muito problema. A questão é que nos prédios, geralmente o pessoal está trabalhando, às vezes o síndico não se encontra e aí fica difícil. Sônia, o que vocês fazem para tentar, então, resolver esse problema? Às vezes a gente deixa um bilhete pedindo para que o síndico entre em contato e marque um horário. Como vocês observaram, nesse prédio tem várias sacadas e do solo a gente visualiza que tem plantas. Nós não sabemos se lá não tem o pratinho embaixo com água naquelas plantas, né. A gente teria que fazer a inspeção, teria que ter acesso. Se com os apartamentos é difícil a colaboração dos moradores, é nas casas que geralmente a situação é mais tranquila. Aqui na casa da dona Maria, já é rotina para a aposentada receber a visita dos agentes da prefeitura. Na hora, se preocupa com essa questão da dengue, agora com esse calorão? Sim, eu me preocupo muito, sim. E cuido. Tenho o prazer de cuidar também, sempre. Nunca é demais repetir. Caixas d'água devem ficar tampadas com telas de proteção. Tonéis e potes também. Vasos de flor com furos para escoar a água. E pneus em locais cobertos. Com estas pequenas ações, todos saímos ganhando. Cuido bem direitinho. O Canal Aberto fica por aqui. Assista agora Plano de Jogo. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 As principais quedas foram as tarifas de energia elétrica e nos preços... Canal Aberto. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.